do nosso shopping da gente, e lá eu conheci uma pessoa que montou um salão, isso eu comecei devagarzinho, mas estou fazendo com que isso funcione, que a renda possa existir dentro de casa, então as mulheres são empreendedoras sim, que precisam de oportunidade, que seja na confecção, que seja com salão de beleza, eu estive vendo lá na capital, carrinho de cachorro quente que a mulher comprou com esse aposta da prefeitura, e montou o seu complemento de renda para sustentar a sua família, o importante é que a prefeitura é parceira, a prefeitura acredita nas mulheres, a prefeitura acredita no seu povo, e a prefeitura dá o aporte financeiro, através da Secretaria da Mulher, através da Secretaria Auremélia Soares, Priscila Brito, que a gente manda um abraço de todo respeito, porque tem dedicado muito carinho e dedicação exclusiva à Secretaria da Mulher, valorizando as mulheres caixinhas, as mulheres são empreendedoras de nascimento, o que precisa é de oportunidade, e a prefeitura transforma essa oportunidade em obras realizadas. Ainda relacionando aqui a agricultura, o Prodeté tem esse incentivo para 35 produtores, mas lá na Chapada, a gente vai lá para Chapada, prefeito, porque o povoado Chapada também tem uma produção lá de melancia, que eu fiquei até assim, abismado, porque assim, está produzindo acima da média nacional, porque a média é até 30 toneladas, lá por hectare, já tem o que? É de 35 a 40 toneladas, então assim, aqui no povoado Chapada, onde o senhor está construindo lá também uma praça agora, né? Uma praça, estamos construindo uma praça, vamos inaugurar já já. Então, o senhor saber dessa informação assim foi... É assim, Julimar, a gente tem procurado ajudar em todos os aspectos. E a assistência técnica da Secretaria de Agricultura está lá. Pois é. Mais interessante é isso, né? A Secretaria de Agricultura tem uma assistência técnica boa, nós fizemos já convênio com a Embrapa. A Embrapa tem sido parceira em alguns projetos da zona rural, primeiro, segundo, terceiro distrito. E assim, novamente Caxias sai à frente. Caxias tem a maior produção, hoje é nível nacional. Assim, não é que tem a maior... Por hectare, né? Eu digo assim, tem termo proporcional. Exato. Ela tem um nível maior do que a média brasileira, maior do que a média brasileira. A produtividade, né? A produtividade é assim, mostra que nós somos capazes, desde que nós possamos acreditar em nossos sonhos, trabalhar para que eles aconteçam. E a Prefeitura é parceira. A Prefeitura, através da Secretaria de Agricultura, da Secretaria Luciana, que é uma pessoa dedicada, estudiosa, profissional, que se dedica a oferecer a todos aqueles produtores uma capacitação para que realmente possam oferecer à cidade de Caxias bons produtos. Nós temos que...